Música Nós estamos aqui diretamente dos estúdios da São Livre Corporation Limitada para apresentar agora as gravações subsequentes quando a gente começou o trabalho lá atrás com o Padre gravando aquela voz guia agora estamos contando com a participação de Sandro Guimarães sax, clarinete, sax alto, tenor, enfim, etc que acabou de gravar vários takes lindos aqui e uma presença, um lúster presença Pois é, para mim é uma honra estar participando da produção do novo CD do Padre convite do meu grande amigo aqui, o Maurício Piaçarolo e na presença aqui do mestre aqui, Jotinha Moraes que sabe tudo, ajudando aqui, pilotando a gente, enfim um grandíssimo prazer, muito legal mesmo muito obrigado, Maurício estamos aqui, estamos juntos valeu, galera valeu Som Livre 40 anos